Acertando o cronômetro Anderson Daronco, autoriza, tá valendo pra América e Ceará. É a sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, pra fazer a cobrança. Ele jogou lá na área. Conseguiu desvio, volta a bola com o Ricardinho, giro pro gol, a defesa do Fernando. Mais uma vez, Fernando Henrique defendeu. E ficou o goleiro do América. Na disputa de bola com o Bil, olha o giro. O chute do Ricardinho de perna direita se esticou todo o Fernando Henrique e defendeu. A conclusão em cima do Fernando Henrique e do Bil. O goleirão segurou, mas depois sentiu. Vai lá pra cobrança da falta, a equipe do Ceará outra vez. O chute de longe do Ricardinho pra defesa do Fernando Henrique. Impressionante como pega bem na bola este aí, o Ricardinho. Dava longe, mas mandou um foguete pro gol do Fernando Henrique. Magno Alves, passou o Vicente. Magno Alves descolou o cruzamento, desvio do Sandro. Gol do Ceará. Sandro faz a festa do torcedor do Vozão. O zagueiro Sandro. Olha a torcida do Ceará aqui na arena como comemora. O zagueirão foi lá. No cruzamento do Magno Alves. O magnata calibrou o pé, jogou na área. O desvio leve do Sandro, mas suficiente pra tirar a bola do goleiro Fernando Henrique. Sai na frente o Ceará. Um pro Ceará, zero pro América. Briga por ela ali no meio, a equipe do América. Fabinho fez lançamento. Adriano Pardal vai na velocidade. Conseguiu o corte no Diego Ivo. A finalização pra defesa do Luiz Carlos. É, Roberto Dias desarmou e já ligou o contra-ataque pro América. Rodrigo Pimpão. Ele contra o Sandro. Chute. Pegou muito mal na bola. Pedalou pra cima da marcação, mas bateu mal o Rodrigo Pimpão. Olha a jogada. Mano a mano ali com o Sandro. A pedalada. É. Tem a possibilidade a equipe de Natal. Mais uma bola na área. O desvio. Vai o zagueiro Diego Ivo. Tocou de cabeça. Quase que faz contra. Olha que jogada esquisita ali. Dividida de bola, né? Uma disputa de bola com o Rodrigo Pimpão. Pintou mais um gol na rodada da Série B. Vamos acompanhar esse ataque da equipe do América. A jogada do Vanderson. O cruzamento. Desvio de cabeça. Passou à esquerda do gol. Se lamenta ali o Adriano Pardal. Uma cabeçada perigosa. A jogada do Vanderson. O cruzamento. A antecipação do Pardal. Se esticou todo o Jailson e ela foi pra fora. Mas foi o último a tocar na bola. No momento em que aponta pro meio o Anderson Daronco. É fim de papo. Fim de jogo aqui na Arena das Dunas. Vitória do Vozão. O Ceará venceu o América. 1 a 0.